Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Ora cá estamos em 77 palavras Em pleno mês de Agosto Como diz a canção, meu querido mês de Agosto Cá estamos para continuar a contar muitas histórias Que vão chegando ao blog da Margarida Eu lembro que quem não tiver acesso à internet Pode fazer chegar a sua carta ou o seu postal aqui para a rádio Claro, claro Ruas, número 141249-108-Lisboa Portanto escrevendo 77 palavras Eu um dia vou ser capaz de dizer isso de cor Ainda não sei Mas eu para dizer de cor já percebeu Tenho que fechar os olhos Exatamente Deve ter uma cábula pelo lado Está aqui no canto superior direito Tenho uma cábula com as coordenadas da rádio Margarida, gostaria que nos trazes Ora bem, o desafio número 12 foi um dos primeiros Era pegar numa palavra e ter que repetir meia dúzia de vezes Houve quem repetisse mais E então esta diz-me a respeito Porque se há coisa que a gente tenta fazer sempre é emagrecer Então há aqui uma história Então diz-nos Diz-nos Ah, não diga uma coisa dessa Oh Margarida Mas então, a Clara Ela tem 37 anos E faz gestão e edição de produtos digitais E escreveu esta história Mais um dia a emagrecer A emagrecer de otimismo A emagrecer de determinação A observar a carteira A emagrecer sem vontade O corpo, esse continua relisso Teimoso e redondo O que não pode mesmo emagrecer é o espírito O que não pode mesmo emagrecer é a firmeza Mas continua tudo a emagrecer ao contrário Se deixar de pensar nisso Nisso do emagrecer Pode ser que mude É isso Vou é engordar Bem gordinha A vontade de viver Ora que bonita história Muito bonita história Infelizmente tem muito a ver Com o tempo em que vivemos Exatamente Margarida, marcamos a encontrar amanhã Até amanhã